Agora é o verdadeiro, vai dar pra casa agora. O discurso foi irado, hein? Legal, né? Pesado. É pesado pra não parar, assim. É, né? Tô suando. Mais um dia de sol aqui. E agora eu vou voltar ali pro hotel onde tá tendo o foro chutes lá dos atletas. E algumas entrevistas pra passar a moto pra aí. Hoje acho que o Filipim vai tá lá. O Ítalo vai tá lá. Acho que até o Kelly vai também. E aí hoje mais tarde tem a premiação, WSL Awards. Todo mundo se arruma direitinho, fica bonitinho, né? E aí vai ser irado. Vambora, mais um dia aí do Felog Diário. Ótimo. Ele já sabe muito bem da Tua. Sim, ele já sabe muito. Tá fritando, velho. Igual batata frita. Igual batata frita. Caindo no óleo. Ai, gente, eu tô tá. Chegando aqui na... Premiação no Awards. Cheguei um pouquinho cedo. E daqui a pouco tá chegando a galera aí. Bora acompanhar que vai ser irado. Não é que eu vejo que a galera se veste bem. Aqui. Vambora. Vai começar. Tá começando aqui a preparação só. Mas tá irado. Olha como é que ficou. Tá geral bem, hein? Todo mundo bonito. Gostei. Gostei. E aí, tá bom? Tchau, senhora. Tchau, senhora. Sim, eu já treinou muito. De casa, mano. Sim, eu já estivei prontos. Esse óculos aí tá muito estilo. É, pra chegar melhor. Que lindo, mano. Tô com muita fome, mano. Ai, tá muito chileiro, hein? Gostou, né? Do meu... E isso? O pink, o faro, o branquinho, o moderninho. Tudo no estado. Sem idade, sem idade. Sorry. Vem, Pets. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É bom ver todos. E que a energia foi a fome para a fome. . 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 Agora é o verdadeiro velho pra casa agora. O discurso foi irado, hein? Legal, né? Pesado. É pesado pra cara, assim. É, né? Tô suando.